Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Bom dia, bom dia, bom dia. São 9h04 da manhã do dia 6 de fevereiro de 2024. O vídeo da organização, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ajuda a entender como funciona o canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo do portfólio, volume negociado, bom para uma segunda-feira. Acontecimentos, a gente tem uma cacetada de ontem para hoje. O Lira, presidente da Câmara, com vários recados ao governo, falando que reforma tributária administrativa e pauta verde são prioridades. Foco aqui para mim na reforma administrativa, que é algo que não é esperado, mas seria bem positivo se passasse, se corresse. Tem todo um processo para acontecer, mas de qualquer forma, se forçar naquela direção seria positivo. Justamente para controle de gastos, dizendo também que o orçamento não é só do executivo e cobrando acordos firmados. Então, o clima ali, não dos mais positivos, checks and balances funcionando agressivamente. O peso e contrapeso do executivo, o legislativo, o judiciário, a gente comenta daqui a pouco com o Toffoli, que está fora da casinha. Já estou com pipoca e Guaraná para assistir o Lira e o governo tendo que lidar com as coisas e já gerou o cancelamento de uma reunião com líderes do Haddad hoje de manhã. Banco do Brasil e Bradesco fazendo uma oferta pública de aquisição para fechar o capital da Cielo, R$5,35 por ação é o preço oferecido, 6,4% acima do fechamento de segunda-feira. Eu vejo como uma forma positiva de saída para os assinistas atuais, dado que, como vocês podem ver pelas minhas análises no canal, eu vejo a operação indo em uma direção de extinção com a redução da fricção nos meios de pagamento. Isso aí comentado a fundo nas análises que estão no canal disponíveis para assistir. Conselho da Natura & Co., aprovando estudo da divisão da Natura, Latam e Avon, ambas teriam capital aberto, picotando a operação em vários pedaços fan-size, então picotando a operação em vários pedacinhos menores, fáceis de engolir, pode ser aí, eu vejo, a possibilidade de ser o interesse dos controladores de simplesmente eventualmente passarem o controle à frente ou liquidarem a operação como um todo, ou alguém tem interesse em fechar capital ou englobar, dividindo em vários pedacinhos, tirando, é muito difícil você engolir a Natura com aquele pedaço todo de The Body Shop, Aesop, por aí vai. Agora, vários picotadinhos com caixa na operação vira ali um alvo bem atrativo de aquisição de uma operação maior. Então, acho eu que estamos indo nessa direção. A Unipar com troca de CEO, a Arezzo e Soma, que divulgaram fusão com um call, com um conference call, uma teleconferência sobre a fusão, colocando ali, não assisti a teleconferência inteira, eu eventualmente vou assistir, não agora, colocando ali como principal sinergia a criação de calçados e acessórios para farm e animais, vejo como positivo e interessante, mas assim, quando você olha aquilo ali como principal sinergia, você olha a junção dos dois grupos ali, quando você começa a pensar, não vejo muito transformacional ali, nada muito transformacional, além de alguns ganhos, redução de corpo diretor e não ter a animais, a Soma não ter que criar uma fábrica de sapatos para poder fazer sapatos, a Arezzo não ter que criar confecção ali, ter que começar do zero com confecção de roupas, porém, entretanto, todavia, não vejo nada muito mais transformacional, me parece muito mais a Soma de 1 mais 1 dá 2 do que 1 mais 1 dá 3, então não vejo nada que justifique o estouro no preço assim que foi divulgada a possibilidade da fusão, apesar das operações, especialmente a Soma, não estarem inflacionadas antes, elas tinham ali, especialmente a Soma, a Arezzo não tanto, mas a Soma tinha um espaço ali de desconto no preço, só não vejo como justificado esse rouba-rouba todo. E só falando a minha opinião, essa é a ideia aqui. TCU, Tribunal de Contas da União, questionando o contrato na Petrobras com a Unigel, o corpo diretor da Petrobras já falou que está dentro do plano estratégico da operação, que eu tinha comentado no canal, via como o uso do governo da Petrobras como um braço de execução de política pública, esse questionamento do TCU por possível perda de meio bi de reais, 500 milhões de reais aproximadamente, para a produção de fertilizante. Está um contrato fechado em dezembro e a Unigel pediu justamente em dezembro proteção contra credores no mesmo mês. E teve também no segundo semestre do ano passado, fechamento de uma das plantas ali e tal, e agora com fontes informando o pedido de recuperação judicial a caminho. Então assim, não é própria, não me parece a coisa mais positiva do mundo. Não vou nem entrar se foi feito com base em questões criminais, mas assim, no mínimo aqui, gestão vacilando. Azul reabrindo bonds, debêntures para a emissão, 149 milhões de dólares, de acordo com fontes, já foi concluído. Vecimento naquele bloco completo de reestruturação da dívida de 2028, que a gente comenta. Eu não vejo qualquer questão negativa aqui, é pura e simplesmente maior captação de dinheiro para fazer alguma coisa específica. e a gente vai ver na análise do quarto trimestre do que se trata ser algo específico, ou simplesmente aproveitar o momento de mercado e por aí vai. Tá Toffoli fazendo uma cacetada de lambança, tá agora avançando na transparência internacional, a mesma ONG que publicou o índice de corrupção que incomodou o governo e que cita ele como parte do problema. Então assim, já tem aí conversas aí de que membros do STF estão ficando incomodados com a quantidade de decisões monocráticas que ele tem tomado, de forma como pessoa e não como conselho. PMI, Purchase Manager Index, composto global para o mundo como um todo, indo de 51 para 51,8 em janeiro, um crescimento bem menos agressivo do que a gente tinha há algum tempo atrás. PMI de serviços dos Estados Unidos, de 50,5 para 53,4 em janeiro, bem agressivo o crescimento. Volto a reforçar. Isso aqui é um fator, a gente tem vários fatores, vejo a operação, a economia americana, indo naquela direção do Softlane, não vejo daqui como alterando a dinâmica nem nada disso. E a gente tem o composto dos Estados Unidos indo de 50,9 para 52 em janeiro. Lembrando sempre acima de 50, expansionista abaixo de 50, contracionista. PMI de serviços no Brasil, 50,5 para 53,1, também um crescimento robusto, especialmente para a galera que fica comentando no canal que a economia brasileira está indo para o buraco, vale dar uma olhada. PMI composto, que soma serviços e indústria, indo de 50 para 53,2 em janeiro. Bem positivo. Vale adiando, nada que afete direcionamento de redução de inflação, redução de juros, nada disso. Vale adiando decisão sobre CEO, o conselho de administração está dividido, isso saiu agora de manhã. O Haddad falando que não vai ter dinheiro do governo para as companhias aéreas naquele plano de auxílio, acho que ele vai ter uma surpresa com essa ideia de que não vai ter dinheiro do governo. Mas vamos ver o que acontece. Lauro Jardim dizendo que a Vibra, o colunista, dizendo que a Vibra e a Neva voltaram a negociar a fusão, não tem que levar como algo, certeza, mas pode vir ali a ter conversa rolando. Novamente, a gente deve ter análise das duas operações para o quarto trimestre, justamente por essa possível conversa de fusão. A gente deve ter também 3R Petroleum e Petro Reponca, e devemos ter também algum nível de coisa, não sei como a gente vai fazer especificamente, mas com o Arezzo e a Soma. Oi aprovando, oi, é vivo, claro, tio, oi, oi. Oi aprovando, nova versão do plano de recuperação judicial. E para fechar aqui, finalmente, a ata do Copom vem unanimemente ver, unanimemente, cortes de 0,5% para as próximas reuniões. Então a gente tem um direcionamento, continuidade da redução de juros, pelo menos em mais 1%, a gente vai justamente acompanhando na medida que as coisas vão acontecendo, mas os dados da economia real vêm bem interessantes. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, InfraCommerce, que teve forte aumento de posição, MRV com aumento de posição, Minerva, Pets, Serena, Zemp, Lojas Renner, Guararapes, Azul, Cogna, com o Cruzeiro do Sul Educacional, e Alpargatas, basicamente um saudão de ofertas. Povo desesperado, sem qualquer motivação. E dúvida, dúvidos sempre no Instagram, arroba investir com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, a gente tem as seleções, as seleções da live saindo hoje mais tarde. Galera, valeu, beijão.